É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Esse é o DJ F7, só toca fumadão Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as perna e toma, 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 toma É só tu abrir as perna e toma, 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 toma Pica na xereca Toma, 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 toma Pica na xereca No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Toma, 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 toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, 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 toma toma, 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 toma Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Esse é o DJ F7 Só toca Fumadão Que dia de estrethe, uma brana faz o z써 Toma, toma, toma... Toma, toma...